Eu acho que talvez, e isto sem falsas notícias, o que é que eu não fiz? Talvez a única coisa que eu não fiz foi cozinhar num fogotão da NASA, porque de resto, num avião, num paquete, para um grupo de chefes de Estado, para o Papa, para a rainha de Inglaterra, já fiz tudo um pouco. O primeiro restaurante que eu trabalhei como cozinha profissional foi o Yat Ben, que fica em Carcavelos, hoje nem sei bem o que é. O primeiro em nome próprio foi uma das minhas primeiras tentativas como empresário, que se chamava Gar Tejos, que era na gara marítima de Alcântara, e foi a primeira vez que eu tive a experiência de um sócio, se me enganar. E depois trabalhei algum tempo mais para terceiros, só FITEL, depois ROG City, tive algum tempo no Brasil, café-café, cervejaria lusitana, e depois da cervejaria lusitana, então vou ter mais uma experiência a solo, no Golfo da Bela Vista, em Lisboa, e a partir daí depois fiz uma sociedade no Torreio de Passos, e quando saí do Torreio de Passos, tudo o que temos feito tem sido com produto interno, e só fora é que temos parceiros de negócio. Também estou à frente de várias esquinas, mas a nossa empresa continua com uma parte importante grande de consultoria, não é? É assim, o que eu quero fazer neste momento é abrir a padaria da esquina. Eu gostava muito de ter um restaurante onde fizesse os clássicos da cozinha portuguesa, tradicional e regional. Não gostava de terminar a minha carreira de cozinheiro ou me reformar sem fazer um restaurante de carne que se baseasse sobretudo nas carnes boas que temos em Portugal, basicamente o cabrito, o borrego, o porco demontado e o porco bizarro, e, por que não, também alguma carne bovina dobe que nós temos. Assim, eu em Lisboa não tenho tanta certeza como aquilo que odeio, no fundo, à minha profissão. O meu grande contributo relativamente à cozinha e aos meus colegas foi, de alguma maneira, ver sempre esta profissão como uma profissão digna, uma profissão que nós tínhamos de ter orgulho de ser cozinheiros e acredito que todo esse meu esforço hoje está a ser compensado porque existem muitos cozinheiros bons em Portugal e muitos bons restaurantes em Portugal. Agora, agora nada que toque a barriga cheia. À tarde, uma das coisas que eu gosto de comer é bom pão e quero-os e encher-os, como é evidente, com um copo de vinho. Eu cozinho muito em casa. Inclusive, eu tenho um filho pequenino, mas que vou obrigar a cozinhar-me muito em casa porque eu acho que ele tem que ter uma boa matriz no que diz respeito ao paladar. Mas depois, costumo ir a restaurantes automáticos ou indiano, ou japonês, ou cinês ou vou aos meus colegas dar-lhes trabalho.